A Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste criou uma campanha para estimular a separação de materiais recicláveis nas obras. A ideia é assim, ó, conscientizar não apenas os donos e construtoras, mas a população em geral que realiza pequenas construções ou reparos em casa. De repente você está fazendo aí um reparo na sua casa, você tem aquele material que sobra, o que fazer com esse material? Essa reportagem é boa. Preste atenção você aí de casa, pode rodar. Nesta obra para construir casas em Birigui, encontramos um trabalho que traz benefícios para a natureza. Aqui, tudo o que parece lixo, como resto de metal ou cimento, é separado para ser reaproveitado. Me fala um pouquinho dessa máquina, como que funciona? Bom, ela é uma trituradora, né? Aqui, como a gente trabalha com sistema pré-moldado, a gente não tem muito desperdício de material. E hoje ela está aqui com a gente e a gente procura sempre reciclar. Restos de argamassa, cimento, blocos que a gente tritura também. E a gente, fazendo essa reciclagem, a gente também ajuda com o meio ambiente e outra. A gente procura diminuir o volume de enturo dentro da obra. Que bom seria se existisse a ideia de sustentabilidade em todas as construções. Pensando em ajudar o meio ambiente e conscientizar a população sobre a importância de separar os materiais recicláveis numa obra, a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste criou a campanha Uma Maneira Legal de Encher o Saco. Essa campanha nós pretendemos divulgar, assim, cada obra que a gente ficar sabendo que tem, nós vamos mandar um cartaz conscientizando o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado. Porque falta muita informação para a população. Então, se a gente conseguir, explicando por um cartaz, separe o papelão, separe o resto de cimento, o resto de terra, e a gente consegue diminuir o aumento no aterro sanitário e dar mais uma vida útil maior para ele. Este engenheiro ambiental explica que existem muitos objetos que podem ser aproveitados numa construção. Mário, explica para a gente um pouquinho de como que pode ser feita essa separação do que pode ser reciclável. Bom, de início seria o planejamento e gerenciamento dos resíduos de acordo com o tipo da obra. Na resolução do CONAMA, nós podemos diferenciar os resíduos em quatro tipos. Seriam o resíduo A, resíduo B, resíduo C e resíduo D. O resíduo A seria o passível de, já a tecnologia, o resíduo da construção civil, que seriam aqueles restos de reformas, de obras. O resíduo B seriam os resíduos recicláveis. O resíduo C seriam aqueles que não possuem tecnologia atualmente para a reciclagem. E o resíduo D são resíduos perigosos, como tintas, solventes, óleos, que são os restos, os resíduos da construção civil. Um espírito de consciência ambiental que depende de todos e que pode ainda ajudar a prolongar a vida de aterros sanitários. Ao fazer a separação desses resíduos lá na obra, aqui nesse empreendimento ou na sua casa, você está aliviando a pressão nos aterros sanitários de toda a região.